A partida válida pela segunda rodada do Campeonato Paranaense 2020 foi no estádio 14 de dezembro em Toledo. Com bola rolando, o União mostrou uma evolução desde a derrota em casa no último sábado. Sem contar com o Marcelo Regis, que sentiu um desconforto ainda na primeira rodada, o azulão saiu na frente aos 42 minutos do primeiro tempo. Luan marcou o primeiro. Na segunda etapa, o time da casa partiu para cima para igualar o placar. O gol de empate saiu somente aos 38 minutos em um lance de pênalti após Marcos Paulo derrubar Maranhão. O próprio Maranhão quem cobrou e empatou. Na reta final, o Toledo ainda tentou ampliar o placar, mas o União soube segurar e evitar a derrota. Eles ganhavam o meio de campo, mas não conseguiam chegar na nossa área. Infelizmente, numa fatalidade nossa, num lance que foi pênalti, isso aí não tem como discutir, eles empataram e acabando um jogo que a gente estava com o jogo na mão, acaba perdendo dois pontos aí que vai fazer falta lá na frente para uma equipe como a nossa que busca classificação entre os oito. Obrigado. Obrigado.